Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e eu vou fazer mais uma leitura de um artigo que está nesse quarto volume do imbecil coletivo, o Irracional Superior, do professor Alarro de Carvalho. Lembrando que esses artigos, por mais atuais que eles possam parecer, são do ano de 2001, ou seja, 22 anos atrás. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative as notificações na descrição desse vídeo. Eu deixarei o link para os meus cursos de técnicas de leitura, filosofia de Platão e Dostoiévski, caso você tenha interesse em se aprimorar nessas áreas. E também deixarei o link para quem tiver interesse nesse livro com cupom de desconto para o site da VIDE Editorial. O nome desse artigo é Os Ricos no Paraíso. Uma classe empresarial que, incapaz de criar a militância de massas adequada à defesa de seus interesses e projetos, se alia, no último momento, a um partido revolucionário na esperança de que este a proteja. É, evidentemente, uma classe possuída pelo desejo de morrer. As racionalizações que seus mentores possam conceber para legitimar essa aposta suicida só comprovam o estado de completa alienação a que chegaram. Dessas racionalizações, a mais deplorável é aquela que os leva a imaginar que, se agora o suspeitíssimo aliado necessita de sua ajuda financeira para conquistar o estado, continuará a necessitar dela após tê-lo conquistado. A imaginar que, se hoje podem negociar com ele como detentores de poder econômico, poderão manipulá-lo amanhã mediante o uso do mesmo instrumento, mostram nisso uma total incompreensão da natureza do próprio poder econômico, sobretudo uma fatal ignorância de suas fraquezas e limitações congênitas. A forma mais elementar e mais essencial do poder é o poder da violência, o poder de agredir, de matar, de intimidar fisicamente. Só esta, uma vez possuída em plenitude, age autonomamente e se impõe por seus próprios meios, não apenas dispensando o concurso de quaisquer outros, mas forçando-os a servi-las se necessário. Todas as demais formas de poder econômico, sobretudo, nada são e nada podem sem a mediação do poder armado que os garante. O poder econômico é, pois, um poder indireto, e, de segundo grau, um poder que jamais é fundamentum sui, ou seja, fundamento de si mesmo. Um poder que visceralmente depende de outro para se exercer e subsistir. É, de certo modo, um poder simbólico e evanescente, que, sem a proteção do poder armado, se dissipa, de repente, como um sonho. Um caso bem triste ilustrará o que digo. Um dos mais prósperos empresários rurais de Cuba dos anos 50 era amigo de infância de Fidel Castro e inimigo figadal de Fulgêncio Batista, que é justamente o que estava anterior a Fidel. Um ditador que, convém jamais esquecer, chegar ao poder com o apoio do Partido Comunista. Desde os primeiros momentos da Revolução, esse homem estendeu seu generoso apoio aos barbudos de Sierra Maestra. Chegou a montar em sua fazenda um hospital clandestino para socorrer os combatentes fidelistas feridos em batalha. Vitoriosa a Revolução, retirada a máscara democrática do novo regime e assumida em público a identidade comunista de Fidel Castro, ainda assim o rico cidadão continuou a apoiar o velho companheiro. Sua confiança nele só foi um pouco abalada quando o Comitê Revolucionário começou a fuzilar indiscriminadamente os oficiais das Forças Armadas, muitos deles limpos de qualquer compromisso com o governo caído. Um dia, quando chegaram à fazenda notícias do fuzilamento iminente de certos coronéis que eram amigos comuns de Fidel e de nosso personagem, a esposa do fazendeiro achou que podia interceder junto ao governante em favor dos condenados. Em nome dos velhos tempos, a resposta de Fidel foi mais ou menos a seguinte. Em nome da gratidão e da amizade, concederemos a vocês o direito de sair para Miami amanhã num avião militar. Cada um poderá levar 20 dólares e a roupa do corpo. O homem terminou seus dias como garçonha em Miami. Seu filho, que entrou para o exército norte-americano e chegou oficial, contou essa história ao advogado José Graça Wagner, que a contou a mim. Posso ter errado em detalhes, mas em essência a reprodução do relato é fiel. O poder econômico, por nada ser sem a proteção do poder armado, necessita da ordem jurídica da paz e da tranquilidade, como do ar que respira. No Estado de Direito, a força de agressão física monopólio do Estado não se pode exercer sem uma série de mediações jurídicas, políticas, morais e consuetudinárias que, atenuando sua crueza, a tornam permeável ao diálogo, às negociações, aos acordos e às transigências. É só então que o poder econômico avulta em importância. E, mediante o uso inteligente de seus meios de barganha, pode chegar a influenciar e até determinar o rumo das coisas na sociedade. A balada a ordem por uma precipitação revolucionária, o poder econômico reduz-se ao poder de rico desarmado pedir misericórdia ao sargentão armado, ao comissário do povo armado, ao SS armado ou a qualquer das outras versões em que a brutalidade militante possa ter encarnado no cenário macabro da recorrente alucinação messiânica em que se transformou a história dos tempos modernos. O poder econômico, portanto, só tem força de barganha com o revolucionário enquanto este não chega ao poder. Depois, bem, o depois já foi narrado milhares de vezes por uma multidão de exilados que um dia foram ricos em Havana antes da chegada de Fidel, em Berlim antes da chegada de Hitler e em Petrogrado antes da chegada de Lenin ou em Pequim antes da chegada de Mao. É difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Mais difícil ainda é saírem vivos do paraíso socialista. Jornal da Tarde, 21 de junho de 2001. Um abraço e até a próxima.